Olá gente, bom dia mais de uma vez para vocês. Nós vamos continuar agora plantando a nossa mudinha de balcarânia. As suas raízes lindas e maravilhosas. Então nós vamos colocar as mesmas aqui, tá? Nós vamos colocar as mesmas aqui. Esse material, ele é um material super leve que eu estou colocando aqui. É esterco de gado curtido, gente, tá? Ai, Jássio, mas por que você trabalha com a mão? Não, não, esterco de gado, isso aqui é capim, gente. Isso aqui é mais saudável do que a nossa. Isso aqui, nossa, já pensou? A gente pega a nossa feze humana? Não, gente. O esterco de gado é o melhor adubo e o mais limpo que existe. Esterco de gado, esterco de cabine, esterco de bode. Gente, o esterco de bode é uma delícia de saudável para a nossa planta. Você sabia? É o adubo mais saudável que tem, é o de bode. É o de bode, porque as bode, os cabritos, eles se alimentam com folhagem de árvore. Eles sobem até nas rochas para poder tirar as árvores. Entendeu, pessoal? Então, isso aí, pessoal, é saudável demais. Se você tem cabrito na sua casa, não joga o esterco fora, tá? Não joga o esterco fora, que é uma adubo excelente. Se quiser mandar para mim, eu aceito. Se quiser mandar para mim, eu aceito todos os estercos de gado. Todos os estercos de cabrito. Bééééééé. Entendê, pessoal. Então, está aí. É como você deve cuidar da sua planta, da sua onolina, da sua pata de elefante. Está aqui. É um material que realmente ele não precisa enxarque, gente. É muito bacana, muito legal. eu estou colocando ele aqui, estou entrando a sua batatinha porque não dá para ficar em cima da planta então a gente vai fazendo aqui porque olha como ele é drenado então não vai prudecer a sua planta de forma nenhuma na sua viagem então está aqui, esse aqui é o nosso é a nossa planta balcarana ou a nolina gente, nolina que nós estamos plantando aqui junto com a nossa o nosso esterco de gado nós estamos colocando ele aqui para poder ajudar no transporte porque se não você coloca a terra vai ficar muito pesado e aqui não, aqui é levinho se você for analisar, depois a gente vai fazer um peso nós vamos controlar aqui o peso dela nós vamos ver como que a gente vai qual que é o peso dessa planta aqui do jeito que está tem um amigo meu de Minas Gerais um forte abraço para todos vocês de Minas Gerais um forte abraço para vocês de Goiás um forte abraço para vocês do Rio de Janeiro um forte abraço para vocês da Bahia um forte abraço para vocês do Rio Grande do Norte um forte abraço para todos vocês um beijão para todos vocês do todo canto do Brasil aí gente maravilhosa é o nosso querido brasileiro é o nosso povo nordestino é o nosso povo das quatro cantos do país do norte a oeste então isso aqui pessoal é a nossa é a nossa planta tá então que você faz o processozinho aqui depois você pega joga a sua balcarana aqui tá na balcarana aqui em forma legal joga o adubo ao redor dela tá e pega ela dá um aperto nela aqui né dá um aperto nela bem legal que é para as raízes ficar bem legal né entendeu aí você desculpa comigo assim né então eu tenho essa mania então gente aqui ó tá vendo gente ó depois a gente vai dar uma olhadinha nela mostrar para vocês né como que é que fica né esse processo esse procedimento aqui pode apertar legal porque isso aqui é é extrume de gado eu falo eu falei de forma de forma meio desageradamente mas um certo extrume de gado né mas sei lá aqui para que para que falar bonito é isso aqui ó gente que maravilha que ficou a sua linda planta pata de elefante ou palcarana ok então tá aí mostrando para vocês né esse lindo vídeo que a gente hoje estamos aqui fazendo para vocês né um lindo vídeo é como você deve cuidar da sua pata de elefante como que você deve pode adquirir né adquirir né adquirir é só você entrar contato conosco no nosso telefone que vocês começa a adquirir a cada mudinha dessa aqui ok gente então tá aqui né o vídeo é que nós estamos falando a respeito da balcarana que é uma planta muito linda muito maravilhosa lembrando que você possa adquirir bastante saúde né gente lidando com as plantas né eu tenho um problema né gente de de coluna e então eu 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 trabalhava numa empresa à noite não vou falar o nome e eu ficava muito e sentia muitas dores né e eu eu trabalhava na área de segurança né eu sentia muita dor e senti a gente até dia de hoje uma dor terrível sinto mas eu não consigo ficar parado meus irmãos não tem jeito e o seu ficasse deitado talvez eu poderia estar pior então você que tá com problema aí de depressão você levanta dessa cama aí em nome do senhor jesus levanta agora em nome do senhor jesus agora esforça-te porque o seu fala na sua palavra que nós temos que se esforçar esforça e tem bom ânimo porque o senhor é contigo porque o senhor é contigo o senhor jesus é contigo nada nada nessa vida a gente deve colocar outras coisas não ser deus em primeiro lugar então levanta dessa cama levanta dessa cadeira em nome do senhor jesus e anda agora em nome do senhor jesus agora em nome do senhor jesus jesus cristo levanta dessa cadeira levanta dessa cama agora levanta da onde você estiver e tenta fazer alguma coisa planta gente a terapia eu sinto virtude de deus aqui agora gente louvado seja deus aonde quer que você esteja agora em nome do criador aquele que criou o céu aquele que criou o céu e aquele que criou a terra levante agora em nome do senhor jesus e anda agora em nome do senhor jesus e anda agora faz alguma coisa na tua vida porque tu tá morrendo tu tá se entristecendo tu tá se entregando mas agora em nome do senhor jesus levanta e faz a vontade de deus tá procura fazer uma coisa valoriza a vida porque a gente precisa se esforçar porque na palavra de deus diz assim esforça a ti tem bom ânimo que eu serei contigo e assim deus diz na sua vida tá bem um forte abraço meu queridos aqui tá mais uma mudinha da pata de elefante que você pode adquirir se exemplar em qualquer ponta aonde você tiver olá minhas queridas de tocantins muito obrigado rondônia meus amigos de brasília meus amigos de do amapá meus amigos de todos os cantos do brasil um forte abraço para todos vocês uma boa noite um beijão para vocês que essa hora quantos estão agora essa hora agora numa cama né assistindo uma televisãozinha assistindo um vídeozinho tá muita vez tá em frente de um computador deitado na sua caminha agora ouvindo esse vídeo ó deus é contigo tá deus é contigo anima te tem bom ânimo seja valente seja mulher valente seja homem valente seja menino valente levanta levanta em nome do senhor jesus agora que deus irá fazer uma obra na tua vida a gente precisa se esforçar porque se a gente não se esforçar quem que vai se esforçar por nós então nós temos que fazer a nossa parte ok vocês estão vendo né gente como eu tô fazendo isso aqui né gente tô fazendo isso aqui ó tá vendo ó isso aqui é a é a pata de elefante nulina ou balcarana esse material ele vai enviado do jeito que tá pra qualquer lugar do brasil lembre-se disso aqui vai enviado para qualquer lugar do brasil vou colocar um pouquinho de água só para nós ver como que vai ficar isso aqui né vamos ver se ela vai dar uma drenada né porque muitas vezes a gente aqui eu joguei aqui um pouco de água tá vendo não pode encharcar muito e ele vai filtrando aos poucos né tá vendo gente aqui ó tá vendo ela já deu uma drenada já fica molinha tá e você pode deixar vários dias na de viajando porque isso aqui ele vai virar ele vai ficar úmido vai ficar úmido ea planta vai ficar não pode encharcar tá entendendo se não pode encharcar ó como ficou mostrar pra vocês direitinho ó dá olhada aí como que aquela ficou tá vendo ó vou dar olhada pra vocês tá vendo aí como ficou então ficou uma maravilha tá bom então tá aí gente fazendo um vídeo pra vocês né a respeito da nossa querida balcarana como que você deve cuidar da sua planta né eu falei pra vocês e agora eu tô fazendo esse vídeo aqui mostrando pra vocês né como vocês devem cuidar da sua planta tá então tá aí mostrando pra vocês esse vídeo maravilhoso né você pode adquirir essas mudas para qualquer lugar do brasil tá bom essa aqui é a muda pata de elefante balcarana ou no lina você pode plantar ela você vai adquirir ela receber nesse vazinho tá nesse vazinho onde você vai adquirir as suas mudinhas ok então tá aí um forte abraço pra você fica com deus e que deus abençoe você grandiosamente e até o próximo vídeo pra vocês hoje o vídeo vai ser a respeito só de mudas de participada de elefante ok um forte abraço fica com deus